Hoje foi dia de São Silvestre, a hegemonia queniana foi quebrada, mas não o poderio dos africanos em lançar os melhores corredores de longa distância do mundo. Os etíopes fizeram mais de 30 mil pessoas comerem poeira pelas ruas da maior cidade do Brasil. Eles chegam fantasiados e cheios de alegria para a prova de rua mais tradicional do país, a Corrida de São Silvestre, que chega na edição de número 90. Dá pra correr assim, tranquilo com essa roupa? Tranquilo. E aí, o mais importante é participar? Participar, participar. É a 17ª São Silvestre que eu venho de noiva em busca do meu príncipe cantando, mas está difícil. Até hoje estou encalhada, não consigo de jeito nenhum. Para alguns, o importante é participar da festa que atraiu 30 mil pessoas para as ruas de São Paulo no último dia do ano. O importante é participar. O campeão é aquele que finaliza a prova. É a minha primeira São Silvestre e espero que venha muitas e muitas Silvestres. Estou muito ansiosa. Pessoas de várias partes do Brasil e do mundo se encontram aqui na Avenida Paulista no último dia do ano para celebrar as conquistas e superações de 2014 com muita festa e disposição. A torcida foi grande para ver um brasileiro no lugar mais alto do pódio, mas a missão se tornou praticamente impossível depois do desempenho dos africanos. E a festa completa foi da Etiópia. Entre as mulheres, em Merwood, a Helene foi a mais rápida. A Inetianet Kebed ficou em segundo. A melhor brasileira foi Josiane Silva Cardoso, na oitava colocação. No masculino, o primeiro lugar foi do etíope Dawita Damaso. O queniano Stanley Coate ficou em segundo. E o brasileiro Giovanni dos Santos foi o quinto. O queniano Stanley Coate ficou em segundo.